No universo de Dragon Ball tem uma técnica muito roubada, ela é absurdo de poderosa. Eu estou falando nada mais nada menos da fusão, onde dois personagens fazem uma fusão e os poderes é multiplicado. E é por esse motivo que eu vou fazer um desafio no Dragon Ball Sparking Zero. A cada vitória que eu conseguir na ranqueada online, a minha fusão vai evoluir, saindo da mais fraca até chegando na mais poderosa de todas. Pra começar o vídeo daquela forma, já estou aqui com a primeira fusão do jogo, a mais fraca, que no caso é o Gotenks. Não tem como falar que o Gotenks não é a fusão mais fraca. Vou jogar contra um cara que é um ranque abaixo do meu, porém está de extinto, né, galera? Tem essa, né? O extinto é muito mais apelão do que o Gotenks, mas o Gotenks é uma fusão, então também é bem apelão. Mas vamos embora, né, galera? Vamos embora pra cima. Não vou poder vacilar, porque o extinto superior, mano, ele é embaçadíssimo, viu, tropa? Demorou, então. Vamos tentar já dar essa rasteira aqui nele. Opa. Ai. Pegou minhas costas, né, miserável? Ai. Boa. Ai, que counter eu tomei, hein, galera? Beleza. Vamos. Imagem remanescente, galera. Ai, eu não consegui entrar no Sparking. Então bora. Tá. E vamos usar esse ataque. Derrubei ali o extinto. Eu acho que eu tirei bastante dano nele, galera. Nossa. Boa. Que counter lindo eu peguei, hein, galera? Vamos. Vou virar o Super Saiyan em um. É isso. Estamos jogando certo. Não posso afobar agora. Eu não posso afobar, galera. Beleza. Opa. Tomou esse counter, hein. Beleza. Vamos. Beleza. Vambora. Ai. Olha esse extinto, mano. Tomou outro counter. Vamos. Beleza. Você acha que eu vou deixar mesmo você carregar, mano? Olha esse extinto, mano. Boa. E... Toma! Consegui ganhar sem virar Super Saiyan 3, galera. Pô, a fusão mesmo sendo a mais básica. Ela é muito apelona, cara. É isso aí, Gotenks. Mostrou pra que veio, mano. Derrotou o Instinto Superior como Super Saiyan 1, cara. E lembrando, rapaziada, se você gosta muito desse tipo de vídeo, deixa o like que ajuda no engajamento do canal. Tenta hypar esse vídeo, clica no botão de hypê. E se não for inscrito, inscreva-se, ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias e assim você não perde nenhum. E lembrando que a ideia desse vídeo foi vocês que deram lá no meu Instagram. Eu posto enquete quase todos os dias pra vocês escolherem o tema dos vídeos. Então o meu Instagram tá aparecendo aí na tela. Segue lá no meu Instagram que vocês vão estar podendo escolher os meus próximos vídeos. Olha que coisa boa. E a nossa fusão evoluiu e chegamos aqui na segunda fusão. Que no caso é o Godita de Dragon Ball Z. Não é o do Super, é o do Dragon Ball Z. Vou jogar contra um cara que alguns ranks abaixo do meu e tá de Butter, mano. Só que o Butter é um personagem muito chato. Porém eu tô de Godita, né, galera? Não posso reclamar. Então vambora pra cima aqui, galera. Beleza, porque o Godita aqui, galera. Opa, vambora. Tá preu! Tô gostando de jogar com esse carinha aqui, galera. Nossa, o Godita é apelão. Nossa, galera. Que maravilha. É por isso que os caras só jogam de fusão aqui na ranqueada online, galera. Olha isso. Mano, muito chato, velho, o Godita. Tá, ele vai vir e vai tomar aqui. Boa. Vambora. Agora, o que é esse postura imóvel? Tá, eu me bufei, galera. Me bufei. Eu não consigo entrar no modo Spark, então. Ih, Big Bang Attack, galera. Nossa, tomou na cara. O quê? Batalha Speed Runner, galera. Que batalha Speed Runner. Que personagem apelão, mano. Nossa, que fusão maravilhosa, cara. Mano, de longe deu pra ver a diferença de uma fusão pra um personagem qualquer, tá ligado? Apelão demais, mano. Muito, muito, muito apelão. Bom, vamos lá, né? Vamos jogar mais uma pra estar jogando mais uma vez com esse personagem e testar ele. Sentir o personagem, né? Vamos lá, rapaziada. Agora eu vou estar jogando contra um Bardock aqui, mano. Esse cara já não é um rank baixo, não, galera. Então, ele vai jogar melhor. É, isso já dá pra perceber só nesses desvios aqui que ele vai jogar melhor que o outro, né, galera? Já dá pra ver aqui nesses desvios aqui. Boa. Vamos. Beleza, já tomou essa bica na cara. Ah, ele tá na minha frente. Nossa, eu não vi que ele tava na minha frente, galera. Opa. Beleza. Tá, tem que tomar cuidado que esse cara aqui joga bem, galera. Oxi. Ele quebrou meu combo aqui. Beleza. Vou. Opa. Beleza, toma esse counter. Tá. Ô, mano, eu tenho que aprender a fazer isso daí, galera. Opa. Ai. Aí nas costas não, hein. Opa. Olha lá, ele fica deixando meu personagem toda hora em câmera lenta, galera. Vamos. Ô. Beleza. Tá, você vai ficar se teleportando também sem me teleportar, malandro. Tá. Beleza, me bufei, galera. Ih, que isso? Mano, toda batalha com o Godita é speedrunners, véi. Toda batalha. Me bufei e não usei nenhum ataque de Ki, mano. Ele realmente é roubado. Eu tive que jogar duas vezes pra ter a certeza, mano. Porque uma eu joguei com um cara no rank menor e a outra eu joguei com um cara do praticamente mesmo rank que o meu. Então eu consegui agora ver que esse personagem realmente é apelão, cara. Que absurdo. Rapaziada, e agora a nossa fusão é o Vegito da saga Z. Eu vou estar jogando contra um Goku que é rank D5, ou seja, o rank dele não é tão alto, galera. Mas vambora, né? Isso daí não vai impedir do super Vegito ganhar, né, mano? Vambora. Esse aqui... Que isso? A partida caiu, cara. Por quê, mano? Eu só queria jogar. Olha lá. Beleza. E agora eu vou estar jogando contra um Gohan Super Saiyan 2, que no caso ele é B5. Eu acho que ele é dois ranks acima do meu, porque eu sou C2. Eita! Esse Gohan aqui ele é embaçadíssimo, tá, galera? Ele é um dos personagens que eu jogo melhor, mano. Mas beleza, eu vou ter que bater aqui num... Opa! Opa! Tomou, beleza. Tá, vamos dar pra carregar. Vai carregar muito não, meu parceiro. Boa! Vamos! Opa! Tá, galera, aqui ele pegou legal. Opa! Beleza, peguei no counter. Que isso? Caraca, o que aconteceu, galera? Opa! Vai tomar, então, o meu. Tomou o meu. Vai nessa daí, você tomou o meu. Imagem remanescente. Tá. Será que... Ah, eu não consegui entrar no Spark, hein, galera. Ai! Eu vou perder minha imagem remanescente nesse daqui, viu? Opa! Opa! Cinema, galera! Toma! Ah! Eu perdi! Beleza. Oh, ele entrou no Spark, galera. É tomar muito cuidado, tá? Tá, o Spark aqui, galera. Vamos. Eu tinha que ter usado imagem remanescente, galera. Tô defendendo. Ah! Agora a vida. Agora a vida, galera. Vai ficar de igual pra igualzíssimo. Imagem remanescente. Ah, aqui você pediu, né? Beleza. Oh, tô batendo. Que isso? Vamos. Ah! Ah! Até fiquei quieto porque concentrei, mano. Achei que eu ia tomar esse Kamehameha, cara. Caraca, galera. Batalhão. Batalhão. Mas conseguimos vencer com o Vegito. E é isso, mano. Que batalha. Essa foi a época. Essa mereceu like. Essa mereceu, vai. Chegamos na primeira fusão de Dragon Ball Super. Estamos aqui com a Kefla, que é uma fusão que apareceu no Torneio do Poder. Bem poderosa. E eu vou estar jogando contra um Gohan. Ah! Caraca, esse Gohan tá irado com essa roupa, hein, galera? Você é louco. Mano, eu gosto muito do Gohan, galera. Opa! Já vacilei em ter feito isso, que eu não queria, né, galera? Beleza, consegui. Opa! Ai, galera, é. Eu tava sem energia, né? Opa! Tá, galera. Aqui eu tomei bastante, que eu não poderia ter tomado, mano. Beleza. Ai! Nossa, ele é bom nisso, hein? O que é isso? Me bufei? Tá. Ai! Que isso, mano? Opa! Tá, consegui sair aqui. Nossa, foi a primeira vez que eu acertei, galera. Opa! Mano, eu vou ter que me transformar, velho. Só que ele não vai deixar, né? Beleza. Vamos! Vai! Opa! Beleza! Vamos! Ai! Beleza! Mano, esse cara não deixou respirar, galera. Ele não deixou respirar, mano. Tá, vamos lá. Super Saiyan 2. Ele não deixou respirar, galera. Que absurdo, mano. Tá, eu vou ter que virar essa paradinha aqui. Ele entrou no Spark, mano. Tá, ele quase entrou no Spark, né, galera? Boa! Acertei um combo bom nele. Tá. Ih, entrei no Spark. Beleza. Ih! Vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar. Não tem como não pegar. Ele tá do meu lado, galera. Pegou! Sabia! Ele tava do meu lado, mano. Tomou! Nossa, a vida dele. Beleza. Boa! Não! Nossa! Nossa, galera. Será que ele vai virar? Nossa! Ele virou! Nossa! Caraca! Que batalha! Não, eu perdi, mas foi batalhão. Eu perdi, mas... Que isso, mano? Que batalha! E no mangá, se eu não me engano, foi o próprio Gohan que derrotou a Kefla, né? Caraca, galera. Não, batalhão, mano. Batalhão. Eu vou pedir uma revanche com esse cara aqui, mano. Com certeza eu vou pedir uma revanche com ele, velho. Gostei muito de voltar a essa. E ele recusou! Peidou aí, galera. Peidou na farofa. Aquele Gohan peidou, mas eu vou estar jogando contra outro Gohan. E também é rank maior do que o meu. Gohan Super Saiyajin 2. Cara, hoje eu tô jogando só contra bastante Gohan, né, velho? Opa! Beleza, já peguei ele aqui no counter. Ih! Tá. Ah, ele já me pegou. Achei que ele tava sem energia pra pegar counter, galera. Beleza. Vamos. Ai! Opa! Tá. Toma. Ai! Beleza, galera. Tomou bastante, hein? Ai! Não! Sai das minhas costas! Beleza, galera. Beleza! Boa! Ai! Vamos! Vai! Vambora! Super Saiyajin 2! Vambora! Já que ele tá de Super Saiyajin 2, vamos também. Beleza. Nossa, galera. Agora esse Gohan aqui tá... Tá... Tá osso pra ele. Tomou. Nossa, derrotei? Caraca! Batalha de Speed Runner, mano. Já que na outra foi muito disputada, essa não foi nem um pouquinho, né? Conseguimos vencer. A nossa fusão vai evoluir. E agora chegamos numa das fusões mais da hora de todo o Dragon Ball, que no caso é o Zamasu, a fusão do Zamasu, junto com o Black, né? No caso, as duas pessoas se fundiram, mas eles são as mesmas pessoas, então é uma fusão que não muda o nome. E eu vou tá jogando contra um Instinto superior, eu quero só ver o rank desse cara, mano. O rank dele é C2, um abaixo do meu, então tem que tomar muito cuidado, porque esse cara deve ser do meu nível, e o Instinto eu acho que é mais apelão do que o meu personagem, mano. O Instinto é muito apelão pra quem sabe jogar. Mas vambora. Eita, vambora então, Goku. Já falou que eu ia fazer eu pagar aí. Já não gostei desse papo aí não, Goku. Beleza? Nossa, mas esse Zamasu aqui é rápido, hein, galera? Oh, já tomei um counter que eu não poderia ter tomado, hein? Beleza? Vamos. Opa. Tá no chão aí. Ai, malandro. Opa. Tá achando que vai me agarrar, mano? Ah, agarrou. Eu sou uma piada pra esse cara, né, mano? Ele me agarrou. Ih, Sparking! Nossa, galera. Deixa eu sair desse combo aqui. Ele vai vir atrás de mim, né? Ah, pegou. Nossa, galera. Pra eu igualar esse round aqui é só pegando o ultimate do Sparking, tá? Que é o que eu vou tentar fazer agora, galera. Vamos que eu vou tentar fazer agora. Beleza. Peguei? Peguei. Agora eu vou igualar. Agora. Nossa. Esse é maravilhoso, galera. Não, esse daqui é maravilhoso, mano. Tomou. Perdeu muita vida. E... E ele entrou no Sparking, galera. Opa. Beleza. Tá. Tomar muito cuidado com esse Sparking aqui dele, galera. Opa. Porque se eu tomar ultimate aqui, complicou, galera. Ah, e eu vou tomar, hein? É, eu sabia... Agora eu vou perder, hein, galera? Que vacilo, mano. Que vacilo, galera. Nossa, eu acho que eu vou pedir uma revanche pra ele, mano. Que vacilo essa, velho. Essa aqui eu perdi total por vacilo meu, mano. Eu acertei o golpe. Achei que o bagulho já ia ficar ganho. Comecei a vacilar, galera. Eu acertei meu ultimate. Achei que eu já tinha ganhado a partida. Comecei a vacilar. O cara entrou no Sparking e virou. Acontece. Acontece. E ele aceitou a revanche. Vamos lá. Tá, agora eu sei que eu entro no Sparking com habilidade, galera. Eu vou tentar dar mais dano e depois usar o ultimate, tá ligado? Porque se não, eu vou só desperdiçar o meu Sparking usando o ultimate rápido. Vambora então, rapaziada. Beleza. Já vou começar aqui atacando, né? Beleza. Você achou que eu vou cair nesse seu counter aí, mano? Opa. Já tomei essa pisadinha aí. Tá no chão? Ah, olha esse cara, mano. Já levanta usando o counter, galera. Vai. Opa. Beleza. Opa. Oxi. Apareceu imagem remanescente, galera. Boa. Ai. Usou o counter. Tá. Eu vou tentar derrubar ele no chão, galera. Mas ele que me derrubou. Tá, ele tem no Spark. Tá, galera. Agora é a hora, galera. É bater bastante aqui nele. Ih, pega agora. Agora ele vai perder, mano. Agora ele vai perder esse tiro speedrunner. Não tem como. Vai arrancar essas duas vidas, galera. Se não arrancar, eu vou ficar bolado. Se não arrancar, eu vou ficar bolado. Ah, tá. Ah, tá. Agora eu tive uma revanche digna. Se não arrancasse as duas vidas, eu ia ficar bolado, galera. Essa aqui eu já não deixei o cara respirar. Com o instinto é assim, galera. Você não pode deixar o instinto superior respirar, mano. O cara entra no Spark muito rápido. E a nossa fusão evoluiu. E eu acho que o Godita é mais forte que o Zamasu. Por isso que eu coloquei o Godita agora. Na minha opinião, ele é mais forte, galera. Mas beleza. Vocês comentam aí se o Godita é mais forte do que a fusão dos Zamasu. Pra mim é. Vou estar jogando aqui contra um Jiren. O cara é o primeiro rank do jogo, mano. Pô, vambora. Não vou subestimar porque às vezes o cara pode jogar muito bem, tá, galera? Já joguei contra os caras que é o primeiro rank do jogo. Ó, o cara já sabe dar counter, mano. Então, tipo... Ó lá. Não, o cara joga certinho, galera. Porque às vezes é tipo uma conta secundária, tá ligado? Mas beleza. Vamos. Porque ele joga muito certo, velho. Vamos. Opa. Ele até teleporta certinho, galera. Tá? Vamos. Mano, é esse negócio do teletransporte, galera. Personagem que tem teletransporte, galera. Mano, é muito apelão, velho. Vamos. Ô, eu vou me transformar. Dá. Blue, né? Vamos, Blue. Vamos mostrar um pouquinho, Blue. Vamos lá, né? Toma. Que transformação maravilhosa, rapaziada. Eita, que ele vai entrar no Spark, galera. Opa. Vai ter que tomar. Vai ter que tomar. Vai ter que tomar. Ele tá no Spark aqui. Beleza. Tomou. E agora a vida dele tá baixa da baixa. Ai. Nossa, galera. Tomar do Spark aqui complica, né? Tomar do Spark aqui complica, né, galera? Nossa, consegui desviar, mano. Tá, então vamos vencer agora. Vencemos. Ufa, quando ele entrou no Spark, ficou delicado, mas o teletransporte salva demais, mano. O teletransporte salva muito, galera. E a minha família acabou de chegar em casa, mano. Não sei se deu pra ouvir ou pra ver, mas eu vou lá falar com eles. Uma hora depois... Bom, rapaziada. Agora estamos com o Godita Super Saiyan 4, porque eu vacilei, tá? Eu acho o Godita do Super mais forte do que o Super Saiyan 4. Sendo bem sincero. Mas vamos colocar ele aqui pra não faltar no vídeo nessa ordem mesmo. E eu sei que no Spark em Zero ele é muito apelão, mano. Ele é um dos personagens mais apelão. Porém, eu nunca joguei com ele. Vai ser a primeira vez que eu vou jogar com esse personagem aqui. E eu vou jogar contra um cara que é uns 3 ranks acima do meu. E tá distinto. Então eu tenho que tomar muito cuidado, galera. Porque o esquema... Nossa. Galera, ele é apelão. Ele é muito rápido, galera. Porque o esquema do instinto, mano, é não deixar o instinto respirar, galera. Opa. Beleza. Conseguimos dar uma quebrada aqui. Carrega um pouco. Vamos. Vamos. Opa. Beleza, galera. Ai. Boa. Peguei esse counter. Pega o counter e bufa, galera. Pega o counter e bufa. Poxa, não bufou por quê? Mano, olha esse instinto aqui. É coisa apelona, galera. Vamos. Olha esse instinto, mano. Que coisa apelona. Mano, apelão demais o instinto superior. Opa. Beleza. Vamos. Tá. Nossa, mas pra ele pegar a counter, galera, ele pega muito rápido o counter. Ai. Olha isso, como ele pega a counter, galera. Ele pega a counter brincando, mano. Vamos. Tá. Opa. Tá. Tá. Tá, eu não posso vacilar. Não vai pegar minhas costas, não, malandro. Beleza. Vamos. Ah, ele teleportou. Nossa, olha a vida que tá o instinto. Eu só vi agora. Caraca, mano. Ai. Tomou. Ganhei do instinto, moleque. Vambora. Mano, quando ele entrou no Spark, eu fiquei em choque. Em choque. Em choque. Porque ele teleporta, mano. Mas beleza. Conseguimos aqui vencer. Caraca, moleque. Ô, ele é muito apelão, mano. Ele é muito rápido o Godita, cara. Eu não sei qual é mais apelão no jogo, mano. Se é esse ou é o do super. Mas ele é muito apelão, mano. Isso é fato que ele é apelão. E chegamos na fusão mais forte, na minha opinião. E eu vou lutar contra outra. Que, no caso, é o Vedito, tá, galera? Na minha opinião, ele é o mais forte. Até porque a fusão dos brincos potaras é mais forte do que a da dança, né? Do que a metamoro. E, mano, é o Blue, né, galera? É o Blue. Esse cara aqui tava amassando os amassos. E eu acho que ele amassaria a Kefla também, sem dificuldade alguma, né, mano? Então, toma. Carrega um pouquinho. Ih. Beleza. Caraca, ele acertou um counter. Lindíssimo, galera. Beleza. Mas... Oh! Tá, batalha de counter, galera. Batalha de counter, galera. Os dois sem energia alguma, mano. Ai, olha isso, mano. Batalha de counter, velho. Beleza. Opa. Tomou. Tá. Carga total. Eu carreguei minha energia, galera? Nossa. Eu carreguei que foi minha energia, mano. Nossa. Ele usou imagem remanescente, galera. Opa. Tá. É o que é na provocação, galera. É o que é na provocação, vai. Beleza. Nossa. Oh, a imagem remanescente é muito apelão, galera. Opa. Que negócio apelão, galera. Beleza. Opa. Tá. Beleza. Ai. Tá. Tem que tomar muito cuidado, galera. Eu tô tomando muito golpe, mano. Eu tô tomando muito golpe, galera. Ih, ele cansou. Ih. Toma. Ah, que demora. Que demora, galera. Não vou usar mais esse Kamehameha, não, mano. Opa. Eu não vou usar mais esse Kamehameha, não, mano. Muita demora, galera. Tá, vamos me bufar um pouco. Ai. Nossa, eu vou pedir uma revanche, galera. Caraca, mano. Que demora, velho, esse Kamehameha, mano. É, eu... Mano, e o pior é que o Super Saiyajin é mais apelão que o do por conta da imagem remanescente, hein, mano. Eu vou pedir uma revanche, galera. Eu vou pedir uma revanche. Oxi, a partida caiu. Tá, galera. Na hora da revanche, a partida caiu, né? Acontece. Acontece. Encontramos aqui uma partida e eu vou jogar contra um cara que tá de Khaos, mano. E ele é rank D1. Ele deve jogar muito bem de Khaos, mano. Porque eu nunca vi uma pessoa jogando com Khaos na solo. Mas em equipe eu já vi bastante. Não vou mentir. Porque o... Opa. Apertei o botão errado aqui, galera. O Khaos, ele paralisa, mano. Só que o problema no Khaos é só das vidas, né, galera? Opa. Consegui defender. Tá. Tá. Opa. Opa. Beleza. Tá. Já deu esse rodão nele aqui, nele. Vai. Opa. Pegou o Khaos, hein? Opa. Ah, ele me acertou esse pisãozinho ainda. Tá. Boa. Opa. Tá, galera. Nossa, o Khaos já tá com pouquíssima vida, mano. Esse é o problema de jogar de Khaos, hein, galera? Vamos. Opa. Eu vou tentar pegar um counter? Oxi. Oxi. Eu ganhei no counter. Eu não entendi. Eu ganhei no counter. Tá, mas pelo menos eu ganhei. Eu não vou reclamar de quando eu ganho, né? E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se faltou alguma fusão do jogo, comenta aí. Que eu posso ter deixado passar. Mas de cabeça, eu acho que eu já quei com todas as fusões. É isso, deixa o like, deixa o hype aí no vídeo. Se não for inscrito, inscreva-se e ativa o sininho. Segue no Instagram pra dar mais ideias de vídeos. E até o próximo. É nóis.